E olha, muita gente aproveitou o dia hoje para se vacinar contra a covid no terminal urbano de Rio Preto. Um esquema de plantão foi montado no local e amanhã tem mais vacinação, viu? A vacina contra o coronavírus está sendo aplicada em pessoas acima de 12 anos de idade que ainda não receberam a dose ou então que precisam completar o esquema de vacinação. O trabalho dos profissionais é para tentar reduzir o número de faltosos. De acordo com a Secretaria de Saúde, mais de 18 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose e 122 mil a terceira. Além do terminal urbano, equipes de saúde também foram colocadas em shoppings e supermercados para vacinar clientes e funcionários. Amanhã, a ação no terminal urbano vai ser realizada das 8h30 da manhã às 3h da tarde. Para saber outros locais de vacinação, é só acessar o site riopreto.sp.gov.br barra mapa vacinas.